Se liga aí, empreendedor na venda da Bullbox para a FTPI Digital. Que lição que você pode tirar dessa negociação? Há 10 meses, Marco Gomes, fundador da Bullbox, chegou na empresa decidido que queria se desligar dela. Ele comunicou aos sócios a decisão de venda, contratou uma consultoria para listar potenciais compradores, receber ofertas e aceitar uma delas. Mas o Marco não queria que a empresa fosse absorvida ou eliminada, e nem que a equipe fosse demitida. E daí, a escolha da FTPI Digital, que é uma empresa que comercializa mídias verticais em sites como Spotify e Catraca Livre, e que já era representante comercial da Bullbox por 3 anos. A empresa recebeu mais de uma oferta, mas acabou escolhendo a FTPI Digital pela proximidade e carinho entre as marcas. A conclusão do Marco foi que a FTPI Digital poderia cuidar da Bullbox até melhor do que ele mesmo. Com a aquisição da Bullbox, a FTPI Digital trouxe para o seu portfólio uma rede de 700 mil sites, que alcançam cerca de 67 milhões de pessoas por mês, e uma lista de 1.500 anunciantes. Apesar de não divulgarem os resultados, os faturamentos das empresas são semelhantes. E a FTPI Digital tem uma meta para 2016 de crescimento de 100%, uma meta que também foi estipulada para esse ano e que já foi atingida. A prática de fusões e aquisições, ou M&A, é geralmente associada a empresas de grande porte e envolve transações de milhões. Mas a verdade é que essa prática pode ser utilizada por empresas de pequeno e médio porte quando elas querem consolidar algum mercado ou alavancar o seu negócio e atrair talentos para o longo prazo. Um case que exemplifica o crescimento por meio de fusão é o da Ui do Logos, que vocês devem conhecer do nosso Vai Que Dá, com a Logovia. Eles também quiseram consolidar esse mercado. Se você também quer saber como utilizar esse tipo de estratégia para poder alavancar o seu negócio e consolidar o seu mercado, fica ligado aos conteúdos da Endeavor. Aqui vão algumas recomendações. O primeiro é esse vídeo do Jack Welch, CEO da GE, onde ele revela quais são os valores que as empresas precisam ter para fazer um M&A de sucesso. Além do vídeo, tem uma playlist com outros momentos da palestra onde ele responde perguntas como o que é melhor, crescer organicamente ou por aquisições? E o que acontece na fusão de boas empresas com culturas diferentes? Para o final, guardamos esse artigo que fala sobre M&A e por que essa é uma boa estratégia para empreendedores que querem crescer e se consolidar no mercado. Fiquem ligados nos próximos episódios com muito mais conteúdos e indicações da Endeavor para vocês. Não se esquece de curtir o nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal. Tchau!